Em Pilar do Sul, um senhor de 66 anos que estava dirigindo uma fiorininha acabou morrendo nessa batida contra um 3 quarto, um Mercedes 3 quarto e o motora do Mercedes confessou que ele estava zigue-zagueando, né Leandro? Rodrigo, boa tarde pra você e a todo mundo que segue com a gente Esse caminhão, conforme você disse, ele invadiu a pista contrária e esse senhor de 66 anos acabou morrendo na hora porque bateu bem de frente com esse caminhão As imagens que a nossa produção recebeu são impressionantes e esse motorista, esse senhor de 66 anos, morreu na hora do acidente lá em Pilar do Sul Segundo a polícia, ele seguia sentido Tapiraí, na estrada vicinal José Valdemar Meiser no bairro da Saudade, quando ele bateu de frente com esse caminhão que acabou invadindo a pista contrária O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu O motorista do outro veículo, ele saiu ileso desse caminhão e contou que perdeu, que se perdeu ao fazer a curva que tentou recuperar o controle da direção, mas não conseguiu Um trágico acidente e que ocasionou a morte desse senhor de 66 anos, Rodrigo